Fala nação rubro-neiga, mais um jogador né Ian Soto Estou no campeonato brasileiro, o último campeonato pelo Goiás Cabeludo, bom julagueiro que eu já vi jogando Melhor que... deixa até quieto Bom zagueiro, assisti os jogos dele em 2022 na série B Bom de cabeça, bom com a bola rolando e... Vamos ver aí o que acontece né Jogador aí que... A nova contratação do Vitória, Ian Soto Se traz brincadeira pro meu lado, se o jogador não vince né Vamos ver aí o que acontece viu Trabalhar aí, estou gostando da contratação A bola da vez é Ian Soto Mais uma vez, ele traz brincadeira pro meu lado Se o zagueiro não vince né Fui Tchau Tchau Tchau